O mar, ou melhor, a represa, dá para peixe, para o seu levino. Ele produz tilápias em Palmeiras de Goiás. Eu vendi 7 toneladas de peixe. Hoje, se eu tivesse 7, mais 7 toneladas ou mais, eu venderia hoje um preço melhor e à vista. Na indústria, as vendas também foram recorde nos meses de agosto e setembro deste ano, se compararmos com o mesmo período do ano passado. No período do ano passado, a gente estava trabalhando em torno de 180 toneladas a mês. Este ano, tivemos um aumento para 250 toneladas. O aumento de cerca de 30% no consumo de peixe surpreendeu não só os produtores, mas também a indústria. No caso desta aqui, a partir da semana que vem, vai ser preciso buscar em outros estados a tilápia, que é o peixe mais consumido e também produzido em Goiás. Para a Associação Goiana de Psicultura, a qualidade da carne de peixe, que faz bem à saúde, atrelada à oferta do produto, fizeram o consumo crescer. O costume do Goiânia é o quê? Eu vou para um bar, eu vou para um restaurante comer peixe. Não posso mais? O que eu faço? Então, isso foi tudo para supermercado. Então, eles tiveram que fazer essa desova, levar esses peixes que eles tinham preparado à venda para supermercados. E aí, o consumidor foi até o supermercado para poder adquirir o produto. O preço das outras carnes também fez o público buscar o peixe como alternativa. O pescado, que é visto sempre como a terceira opção ou quarta opção pelo consumidor. E, gradativamente, a gente vem ganhando um espaço dentro da mesa do consumidor. Apesar da alta procura, pelo menos por enquanto, o preço da tilápia, tambaqui e pintado vão continuar atrativos. E agora, é o peixe que fisga mais o consumidor.